Boa disposição de Jaime Pacheco e Manuel Fernandes antes do início do jogo, mas o treinador do Boa Vista deve ter ficado preocupado logo ao minuto 2. Pedro Barbosa ganha posição na área e o remate sobrevoa de perto, a barra. O minuto 17 é de dúvida para ambos os lados. Primeiro fica a ideia de que Paulo Bento é travado. Logo a seguir, Martelinho cai à entrada da área. Havia pelo menos uma certeza, o Sporting tinha um ataque mais consistente. Aqui Ricardo responde bem ao remate de Pedro Barbosa. Nova dúvida no lance entre Frechou e João Pinto ao minuto 21. Pouco depois Martelinho arranca pela direita e vai cruzar para o toque demasiado suave de Silva. Schmeichel espera sentado pela bola. E bola cá, bola lá. Agora Philbeb vai cruzar. João Pinto voa, mas o remate sai ao lado. Sobre a meia hora, Pedro Barbosa é mais rápido do que a defesa do Boa Vista, mas a jogada luso-argentina dá um remate ao lado de Acosta. Aos 44 minutos, a entrada a pé juntos de Silva merecia pelo menos cartão amarelo. Já tinha visto o primeiro, seria expulso. Ainda antes do intervalo, reclama-se nova grande penalidade no Bessa. Martelinho cai na disputa com o Rui Jorge. Na segunda parte, o regressado de Sapinto é o primeiro a criar perigo. Ao minuto 11, o xadrez é rápido no contra-ataque. Martelinho remata bem Schmeichel e evita o golo. A 4 minutos dos 90, Petit demonstra que o Boa Vista não desiste antes do apito final. Logo a seguir, Martelinho, pé direito na bola, um grande disparo. Cheque mata o Sporting. O xadrez do Bessa caminha em direção ao título. Explosão de alegria no banco e nas bancadas. Faltam 5 jogos para o fim do campeonato, nas últimas 7 partidas.